Boas pessoal! Eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao Canal Chrome. Malta, hoje é um vídeo, é um dia muito especial porque finalmente chegaram estas duas cartinhas que são muito, mas muito especiais. São bastante... Para que aquilo está a fazer aquilo, malta? Ali, parado. Não sei, calma. Ok. Como vos dizia, hoje é um dia muito especial porque finalmente chegaram estas duas cartinhas. São muito especiais. São bastante regadas. Eu pensava que nunca iria conseguir encontrar estas cartas para a minha coleção de Match-Attacks. Mas hoje vocês verão aqui em primeira mão cartinhas exo. Estas são, pá, simplesmente lindas. Antes de começarmos para o vídeo, o que é que vocês deixem? Aquele mega like que ajuda o imenso canal a crescer. Deixar aquele like gigante. Dar aquele apoio que só vocês sabem dar. Vamos tentar aí bater a barreira dos 750 likes. E vamos dizer aí... Isto está pesado para caraças. Quem é que vocês acham que vai ganhar a Liga dos Campeões, a Europa League e a Conference League? Eu vou deixar aí em baixo o meu comentário quem eu acho que vai ganhar cada uma destas três competições. Se vocês querem começar a vossa coleção Caltatória 2022, podem fazê-lo na Sticker Point utilizando o código de desconto CANALCROMO5. Também vos quero recordar que, neste momento, uma caderneta e uma caixa de 100 saquetas custa apenas 73,99€. Por isso, não se esqueçam, CANALCROMO5, todos os links na descrição. Pessoal, desvestam-me aqui o nosso Stapinesi com este arquivador gigantesco. Para aqueles que me perguntam onde é que eu arranjei este arquivador aqui em Portugal, não me arranjei aqui em Portugal. Já o tinha aqui há bastante tempo para estas eventualidades que podem acontecer. Tem uma coleção mega gigante. Também para quem me pergunta se eu vou fazer a Matcha Tax Extra, ainda não sei. Porque, do que eu tenho visto em vídeos em Inglaterra, saem imensos, mas imensos repetidos por caixa. E o valor pelo qual a caixa é vendida, eu acho que é um preço elevado, como são coleções de cartas. Por isso, eu vou ver se os preços irão baixar e, talvez, talvez, mais no futuro, um bocado mais próximo, mas não para já. Trarei, então, a Matcha Tax Extra. Para já! Vou-vos mostrar como está a habilitação. Acho que já não trazia um vídeo de Matcha Tax há bastante tempo, mas vou-vos mostrar como é que isto está. Eu lembro que não fiz update no último vídeo desta coleção, mas pronto. Vocês viram aqui o Ajax, depois o City, o Manchester United, está tudo completo. O Liverpool, o Chelsea. A ver se está acentrado. Está acentrado, sim senhor. Vou-vos pôr assim para vocês verem melhor aqui a minha carinha. O Leicester com o Ricardo Pereira, o West Ham, o Tottenham, PSG, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Sevilha, Real Sociedade, Betis, Vila Real, Leipzig, Sporting, Futebol Clube do Porto, o Benfica, Inter, Milan, Atalanta, Juventus, Nápoles, Roma, as Man of the Match, todas. Depois, Master and Apprentice, até aqui. Até aqui, aliás. Depois temos as Signatures, que vocês sabem que é a categoria que eu menos gosto aqui nesta coleção. Acho que não gosto destas Signatures, principalmente porque, pá, tão abramo que depois tem um contorno preto. Pá, não sei. Não me parece natural. Não gosto. Não gosto mesmo. Depois temos aqui as 100 Club, também todas completas. Depois as Heritage, que finalmente consegui a última, que acho que no último vídeo vocês ainda não tinham visto. Aqui com Mark Albrighton. Agradecer ao meu amigo Dante, que foi ele que me arranjou então esta carta. Sei que são muito, mesmo, mesmo muito difícil de completar. Foi verdadeiramente uma batalha. Depois aqui as Cartas de Agentes. As Cartas aqui especiais. Five Million Agent. Injury. O VAR. O Referee. O Árbitro. Depois aqui entramos nas Match Attacks Update. Como vocês sabem, eu coloquei isto por uma ordem diferente. De maneira a criar um pouco mais de harmonia, pelo menos para mim. Pus pela mesma ordem, à exceção do Leipzig, pela ordem que está na coleção. Desde as equipas inglesas. Como vocês podem ver, Cristiano Ronaldo está aqui. O Lukaku já no Chelsea. O West Ham. O Pat Sandak. Ajudou o contratado ao Salzburg. Depois aqui o Lionel Messi no PSG. O único jogador do Dortmund. O Daniel Malen no Atlético de Madrid. Camavinga. Depois aqui as cartas exclusivas aqui da Europa. Da União Ibérica. Aqui com os jogadores do Betis. Do Vila Real. Do Sporting. Do Futebol Clube do Porto. Do Benfica. Depois aqui a única exceção. Como eu vos disse. O André Silva. Depois aqui já. Penso que isto. Para vocês não tenham visto. Que são as equipas italianas. Eu tive que fazer com um pequeno ajuste. Porque eu não tinha isto. Não tinha calculado bem o espaço para as equipas italianas. Por isso. Houve aqui umas pequenas modificações. Temos então aqui as cartas de update do Inter. Das equipas que apenas seguiram então. Nos updates de Itália. O Milan. A Atalanta. Continuando aqui. Depois aqui com os Juventus. O Nápoles. A Roma. A Lazio. Que é digamos uma equipa inteira. É a equipa italiana. Tem aqui mais cartas dos updates. Como vocês podem ver. Depois aqui começamos com o Celtic. Também foram muito difíceis estes updates. Mas lá consegui. O Glasgow Rangers. As cartas exclusivas. Daquele. Do calendário do advento. Natal. Depois aqui as edições limitadas. Desde a 1. Até a carta 30. Os Etric Euros. Já com Lautaro Martinez. Que saiu apenas em Itália. As limitadas. Que seguiram nas Teens. As 8. Que estão aqui. As cartas dos Cromos. Da coleção da Champions League. Depois temos aqui então. O Allant. Que como vocês sabem. Eu abri. 7 revistas. 7 revistas. Não. 7 secretas de revistas. De Match of the Day. No canal. E se vieram então. 7 Allants. E depois aqui. As cartas limitadas. Do calendário do advento. E bem. Agora vocês deverão estar-se a perguntar. Quais são as cartas. Que tu vais hoje trazer. E são. Nada mais. Nada menos que. Go King. Kylian Mbappé. Esse mesmo. Que abri então. As 7 saquetas. Mas não veio nenhum. E com muita alegria minha. Vou poder então. Inserir. Aqui. No meu. Arquivador. Aqui. Juntamente com. Erling. Allant. Vai para aqui. E temos então. Completa. Não só duas cartas. Mas. Pelos vistos. Mbappé. Muito mais raro. Que. Allant. Se vocês se perguntarem. Como é que eu arranjei este Mbappé. Foi com um colecionador. Para caso. Português. Que conseguiu. Mais que um Mbappé. E ele tinha o Allant. Sorte a minha. E fizemos então. Essa troca. Foi então. Tive uma sorte. Do Caracas. Depois. Outra carta. Bastante rara. Que na imédia. No eBay. A ser vendida por. 20. 30 euros. Depende também. Da procura. E da oferta. Mas sei que é uma carta. Bastante rara. É. De um jogador. Do Manchester City. Que é nada mais. Nada menos. Que. Phil Foden. Limited Edition Blue. E esta. Vocês. Poderão ver aqui. Na vossa. Checklist. Que aparece aqui. Onde é que está. Está aqui. Blue. Limited Edition. Phil Foden. Que. Não paguei. Nada por ela. Aliás. Paguei. Mas não paguei. Digamos. Dinheiro. fisicamente. Foi uma troca. Com colecionador. E bom amigo. Italiano. Eu. Mandei. Os Updates. Que saíram aqui em Portugal. Ou seja. Num valor. De 14 euros. Por mais algumas cartas básicas. Estavam em falta. E. Por isso. Pronto. Foi. Se quiserem pensar. Por esse. Espectrum. Paguei. Então. 14 euros. Por esta. Limitada. Do. Phil Foden. Que. Também. Vai para aqui. Para já. Vou por aqui. Pronto. Para não estar. Também. Estragar os cantos. E pronto. Malta. Foi isto. Que eu ia vos trazer. Hoje. Queria partilhar. Convos. Então. Estas. Duas. Adições. A minha coleção. Da Match. Até que já vai. Muito extensa. Como vos disse. Não sei ainda. Se irei fazer. A Match. Extra. É ainda. Uma incógnita. Para vocês. E também. Para mim. Para mim. Para mim. Para mim. Fiquem bem. Fiquem por aí. Fiquem por aí. Stay there. Stay tuned. And. See ya.